Oi, oi gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Bora começar mais um vlog aqui, só que esse vlog, gente, ele tá bem especial porque eu vou compartilhar com vocês dicas de organização pra dispensa pra vocês guardarem os alimentos, tá bom? Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar direitinho pra vocês Já aproveita, já curte, compartilha porque esse vídeo tá bem legal com dicas de organização aí pro seu armário de mantimentos, tá bom? Então bora lá! Bom, hoje, como eu falei pra vocês, a organização vai ser desse armário aqui, tá, gente? Ontem eu saí e fui no Bazar Real, que fica aqui no Campo Limpo, próximo de casa comprei vários potinhos, esses daqui são de um litro com essas tampinhas aqui, ó, potes herméticos, né, que fala eles fecham super bem eu comprei vários, comprei esse daqui de 600ml, que são os menorzinhos, tá? pra organizar lá Ai, tá caindo aqui, gente E eu tenho essa etiquetadora aqui, que eu comprei no Mercado Livre, tá, ó É Dimo Pra vocês verem, de repente, alguém quiser Com elas eu vou fazer o nome pra identificar os potes Então vou usar esses potes que eu comprei E também eu já tenho alguns potes aqui, ó Aí eu vou organizar tudo, vou ver o que que eu consigo fazer Porque esse armário aqui não tá me agradando essa organização, não, gente, ó Tem coisa em pó, em sacos Eu quero deixar tudo padronizado, bem bonitinho Pra quando eu abrir eu me sentir bem Primeira coisa que eu vou fazer é retirar tudo que tá nesse armário Lembrando, gente, nós não temos uma dispensa, assim, cheia, lotada Porque a gente faz compra toda semana Todo final de semana a gente vai lá e compra E só compra o necessário A gente não estoca nada Então, de repente, vocês podem assustar aqui com a quantidade de alimentos Outra coisa que aqui em casa a gente não compra São aqueles biscoitos recheados, industrializados, sabe? Aqui em casa a gente não compra mais isso Então, é uma dispensa bem minimalista Tem boquinha coisa, só o básico mesmo, só o necessário E eu vou começar tirando tudo de dentro Vou limpar todos os armários e já mostro tudo pra vocês Bom, pessoal, já retirei tudo que tava aqui no armário Coloquei pra lá Agora eu vou usar esse produto aqui, ó Pra poder limpar Como não tá muito sujo Se aqui estivesse muito sujo Eu ia usar uma buchinha de lava-louça mesmo Aquelas que não arranha com cife cremoso Mas como não tá tão sujo Eu vou usar isso daqui Aí eu vou borrifar e limpar todas as prateleiras Gente, aqui eu tô Tô aproveitando Tô organizando nas cestinhas O que tiver de pacote eu vou colocar nos potes E já tô aproveitando também pra olhar a data de validade Se tem alguma coisa vencida Porque daí eu vou já descartar, né? Tchau, tchau 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 Pessoal, nessa prateleira mais alta Aqui, ó Eu geralmente guardo os produtos que a gente tem em estoque Tchau, tchau 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 Olha só Já limpei ali Tudo limpinho Consegui organizar tudo, gente Olha, deu outra cara aqui Eu adorei Eu vou tentar mostrar de pertinho pra vocês Tô com a escada aqui, ó Vou empurrar ela Pra me subir e mostrar pra vocês como ficou a organização, tá? Ó, aqui em cima, bem no topo, ó Tá próximo do teto Olha, acabei machucando o dedo, gente Sem querer Na organização Aqui em cima, ó Ficou alguns potinhos Alguns itens que eu uso de organização, tá? Como eu não tô usando Eu coloquei aqui pra guardar Peguei uma caixa, gente E coloquei artigos de festa Pratinho Talher Essas coisas assim De fazer festa descartável Nessa outra prateleira aqui Eu guardo geralmente suco Leite Essas coisas que a gente usa menos E também tem essa cestinha Quando a gente compra doce Que às vezes quer comer Eu deixo aqui Também fica no alto, né? Porque senão a Lorena faz a festa, gente Aí aqui, ó Nessa parte Foi onde eu coloquei todos os potinhos Pra mim, tá bem identificado Tá bem organizado Sobrou até espaço, ó Eu coloquei os potes Tentei identificar tudo Sobrou três vazio, ó Mas pra mim A organização, gente Ficou muito, muito boa Eu comprei esses potinhos aqui Porque eu queria desse, na verdade Só que esses aqui, gente Eles estão caros demais Se eu não me engano Esse daqui pequeno, ó Tá R$16,00 Da última vez que eu vi Então eu acabei comprando esses aqui Que eu também gostei Ele fecha super bem Veda bem E também dá pra usar, ó Eu adorei Então aqui em cima ficou assim Aí aqui embaixo Eu deixei esse Essa cestinha com guardanapo Ali atrás uma cestinha com Papel alumínio Plástico filme Saquinho de freezer, tá? Uma outra caixinha ali Com mais algumas coisas em aberto Nessa cesta aqui também Eu guardei mais alguns pacotinhos Maionese Molho de tomate Leite de coco Essa daqui ficou como se fosse Uma cestinha de café Com os doces Aqui os leite condensado Creme de leite Aqui nessa prateleira, ó Lá atrás Ficou os pacotes em aberto Ou alguma coisa fechada O salgadinho da Lorena Coisa de café da manhã também Aqui as minhas cestas Com os meus suplementos alimentares Que eu como diariamente E na parte de baixo, gente Eu coloquei essa fruteira As duas boleiras que eu tenho Aqui nessa prateleira Ficou o radial de forma Que é aquela grelha, né? Pra gente utilizar E na última prateleira Bem próximo do chão, ó Que é mais Essas coisas são mais pesadas Aqui é a airfryer da Fiucco Sete litros e meio E a panela de pressão Da Britânia Eletro, tá, gente? A panela de pressão Eu não sei quantos litros ela tem, não Mas ela é muito boa Aí então a organização desse armário Ficou assim Eu gostei Achei até que agora Sobrou espaço Ficou bem organizadinho Do jeito que eu estava querendo Adorei Espero que vocês tenham gostado aí Nessa organização E a dica que eu quero dar pra vocês É essa daqui, ó Pra vocês usarem potinhos Porque daí você ganha mais espaço Fica mais organizado Você consegue visualizar Tudo que tá na prateleira Outra coisa bem legal É você usar cestos Pra organizar os alimentos Esse cesto, gente Ele serve até como gaveto, ó Eu tiro a daqui Vou apoiar aqui em cima E consigo, ó Acessar o que tá atrás Facilmente, tá? Porque dentro das Caixinhas organizadoras Você tem essa facilidade Agora se tivesse tudo direto Na prateleira E a dificuldade Pra você acessar O que tem atrás, tá? Aí fica essa dica aí Pra vocês Agora Eu tô com Meu tripé ali, né? Porque eu vou Dar uma limpadinha Aqui nessa cozinha Bora pôr tudo em ordem Agora Bom, gente Eu vou colocar o aspirador Pra aspirar Enquanto eu lavo a louça E nos vídeos anteriores Quando eu postei Vocês questionaram Por que que eu não estou usando Minha lava-louça Porque o pininho Da tomada Queimou Depois eu vou mostrar pra vocês É por isso que eu não tô utilizando Eu preciso mandar arrumar Eu usei uma extensão nela E a extensão acabou dando curto E queimou o pininho Então por isso que eu tô lavando na mão Mas em breve eu vou arrumar Enquanto eu lavo Ele vai aspirar Música Amém. 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 Acabei, gente, ó, cozinha, graças a Deus, tá toda limpinha, todo organizado. Meu foco era aquele armário ali, mas consegui organizar tudo. Então, vamos encerrar nosso vídeo por aqui. Ah, gente, antes de encerrar, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês a lava-louça. Deixa eu achar o cabo dela aqui, pra mostrar pra vocês. O cabo tá aqui embaixo. Olha, é por esse motivo aqui que eu não tô usando a lava-louças por enquanto. Eu fui usar uma extensão nela e a extensão acabou derretendo esse pininho aqui, ó. Aí, pra não danificar a lava-louças, eu tô sem usar até trocar esse pino aqui, ó. É coisa simples, né, gente? Mas a gente acaba sempre enrolando. Aí, quando trocar, eu vou voltar a usar a lava-louças. Esse é o motivo no qual eu não estou utilizando ela. Bom, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like e compartilha com as amigas, tá? E não esquece, me conta aqui abaixo se você tá gostando desse tipo de vídeo. Me diz aí que vídeo de dona de casa você gostaria de ver por aqui, que eu vou gravar pra compartilhar com vocês. Beijão, até meu próximo vídeo. Tchau, tchau.